Infelizmente, o alcance do canal é diminuído por conta do seu conteúdo que não agrada as grandes corporações. E, consequentemente, a nossa visibilidade também é diminuída. Por isso, a receita dele é menor. Então eu peço para quem puder e quiser colaborar com o canal, acesse o site www.apoiocoletivo.com e se torne um membro. Dessa forma, você vai ganhar alguns benefícios e vai ajudar o canal a continuar falando o que tem que ser falado. Outra coisa, se você puder, ao invés de assinar como membro através do próprio YouTube, assina através do Apoio Coletivo, porque vai ajudar mais dessa forma. Muito obrigado. Fala pessoal, Leonardo, voltando com mais um vídeo. E, meu, a Sony vai censurar mais um jogo. Porque, afinal de contas, agora a Sony... O jogo é para maior de 18 anos, mas dane-se. Porque quem é maior de 18 anos é muito sensível. Inclusive, essa censura partiu por reações de jornalistas de videogame e youtubers que acharam muito pesado. O jogo de terror estava muito pesado. Não pode. Não pode. O jogo de terror não pode ser violento. Mas ele é para maior de 18 anos. Não pode, porque tem criança que joga. E aí eu pergunto. Que culpa eu tenho se tem pai e mãe relapsos que deixam uma criança acessar determinados conteúdos? Que culpa eu tenho? É a mesma coisa. Vamos proibir a pornografia online porque tem criança que acessa. Aí você vai deixar milhões de pessoas sem a Tigreza VIP? Jesus, que tranquila da porra. Mas imagina, é exatamente a mesma coisa. Quem quer ver o terror da Tigreza VIP? Tá liberado. E quem quer jogar jogo de terror violento? Tá liberado também. Porque tem outra. Tem uma categoria acima dessa, maior de 18 anos. Que inclusive teve um jogo de um estúdio polonês. Eu não vou lembrar agora. Que o cara era um matador. E assim, matava todo mundo. E tal. Esse jogo, ele recebeu essa classificação que é acima. E aí o que acontece com esse tipo de classificação? Não pode se vender cópia física desse jogo. É só cópia digital. E ainda tem umas regras pra você ter acesso a essas cópias digitais. Então, o jogo não é tudo isso. Porque ele recebeu só a censura M de Maduro. Que é acima de 18 anos. O PD 18, no caso da Europa. Se tem pai relapso, frega-se. É a mesma coisa. Eu não tenho nada a ver se o seu filho não tem um pingo de educação. Fica correndo e gritando no restaurante. E eu sou obrigado a mandar o moleque calar a boca. Já que você não tem a capacidade de educar o seu filho. Agora, a Sony pega e censura um jogo que, meu. Aparentemente, o jogo vai ser pesadão, meu. Parece que tem uma cena que... É tipo um minigame dentro. Que você tem que cortar. Tipo um letter face mesmo. Você arranca a pele do rosto. Só que você vai ter que arrancar ali. Com a faca. Tipo um minigamezinho, tal. Não sei por que me veio a imagem daquele minigame. Que, na verdade, nem é um minigame, né? No Dead Space, você tem que colocar a agulha no olho dele. Que, meu, dá uma agonia aquilo lá. Mas, meu. Você vê. É um jogo que tem o quê? 12 anos? Eu lembro até hoje dessa parte do jogo. E, meu. Que jogo legal é o Dead Space. E aí, a empresa, o Iron Productions, Deu uma declaração. Uma declaração sobre Martha is Dead. Martha is Dead é uma aventura narrativa Recomendada apenas para o público adulto. Com o jogo consistindo em cenas potencialmente desconfortáveis E temas que podem angustiar alguns jogadores. Legal! Tanto a Iron Productions quanto a LKA Sempre foram abertas e honestas sobre o conteúdo do Martha is Dead. Com as representações sensíveis em jogo Consistentemente comunicadas à mídia Desde que o jogo foi anunciado em 2019. Esse conteúdo também é sinalizado de forma clara e repetida No próprio jogo antes do jogo começar. É com pesar que tivemos que modificar a experiência das versões PS5 e PS4 Com alguns elementos não mais jogáveis. Após mais de 4 anos de paixão e trabalho duro, O desenvolvedor LKA agora precisa de mais tempo Para fazer essas mudanças não planejadas. Martha is Dead, como resultado, Ainda será lançada digitalmente para PS5 e PS4 Na quinta-feira, dia 24 de fevereiro. Mas o lançamento no varejo Será adiado para uma data ainda a ser divulgada. Embora há previsão de que isso seja apenas Um aumento de algumas semanas. Nossa edição física ainda conterá O conteúdo bônus de um pôster frente e verso, Cartas de tarot digital E o EP digital Martha is Dead. Atualizaremos os jogadores com a data de lançamento Dessa edição assim que tivermos as informações. As versões para PC e Xbox de Martha is Dead Não serão afetadas por esses desenvolvimentos. E serão lançadas com a jogabilidade completa Não editada como planejado. Estamos ansiosos para que os jogadores Experimentem o trabalho da LKA na quinta-feira. Ou seja, eles tiraram o deles da reta. Mas aí você pode virar, Mas Leonardo, isso não é um jogo exclusivo. O estúdio abaixou as calças. Meu, é um estúdio muito pequeno. É um estúdio muito pequeno. Então, meu, eles querem lançar o maior número de plataformas possível. E a Sony usou toda a força dela. Porque querendo ou não, Até esse momento, O Playstation 5 é o console mais vendido. Assim, por lavada em relação Tanto ao Xbox Series X ou Series S. É de lavada. A diferença é assim, astronômica. Então eles tiveram que fazer isso. Mas isso, meu, Tá me fazendo cada vez menos Ter vontade de comprar Um Playstation 5. Muito provavelmente Eu pegue um Xbox. E eu espero que seja Eu espero que esse jogo tenha no Game Pass. Porque se tiver Tá quase tudo certinho A partir do mês que vem Porque eu preciso Porque eu ainda tô em processo de mudança, né? Eu não consegui mudar por N motivos. Mas a partir do mês que vem Eu já vou estar na minha casa nova. E eu vou fazer lives. E quem sabe eu comece Com a live desse jogo aí. Vamos ver se a configuração do PC aguenta. Porque é bem módica a configuração. Mas eu pretendo fazer lives aí Já a partir de março. Se der tudo certo. Agora, a Sony tá se mostrando Uma empresa ridícula. Vem censurando. Jogos um atrás do outro. Animes um atrás do outro. Agora ela é dona do Crunchyroll. Então, mais censura Por aí. Meu, é impressionante Uma empresa que tá vendo Ela está vendo A Microsoft comprando tudo. Eu não acho legal A Microsoft sair comprando Todos os estúdios. Porque parece legal agora. Como pareceu Na época Quando a Disney Saiu comprando tudo. E a gente viu no que deu. Não é bom Esse tipo de coisa. Não é bom. Quanto mais disputa A gente tem Melhor é Quanto mais estúdios Independentes A gente tem Melhor é Não tem uma empresa Ditando Ó, você tem que fazer Não vai ter uma Sony Ditando Não vai ter uma Microsoft Ditando Ó, não Isso não pode E por conta Dos lançamentos Serem cada vez Mais absurdos Os valores De desenvolvimento É cada vez mais difícil Um estúdio indie Conseguir ir pra frente Com um jogo Não tô nem falando Um triplo A Tô falando Um duplo A mesmo Ou um jogo A Tá cada vez mais difícil Porque os jogos Custam milhões de dólares É só ver esse jogo Foram quatro anos Pra desenvolver o jogo Então é meio É meio preocupante Mas Que a Sony Tá me dando nos nervos E não é de hoje Ah Isso tá Então o que vocês acharam De mais essa presepada Da Sony Deixa aí o seu comentário E até a próxima Se você tá pensando Em fazer financiamento coletivo Usa o apoio coletivo É esse O site que eu tô usando E meu Não tenho absolutamente Nada pra reclamar deles